Mas seu nome? Pássaro. Segundo hábito assistente? Macaco. Nandadores? Cera Cielo. Cera Cielo? E outro? Tiago Pereira. Aí, agora. Vai, vai começar a nadar. Cera Cielo. Cera Cielo, ganhou. E, Eramar? Eramar? Apareceu um negócio atrás, vem atrás. Vem atrás aí. De novo. Vem atrás aí. Não sei, apareceu atrás aí. Tu viu, Macaco? Macaco também viu aí, tá aparecendo aí, ó. Não sei se é cobra. Foi, voltou aí. Olha aí, de novo aí, ó. É aí mesmo. É, mas sai daí, pô. Sai daí, pode ser bicho. Sai daí, pode ser bicho. E vai lá. De novo, de novo. Também faz de ti aí, ó. Sai daí, sai daí, sai daí. Vou até me afastar, sai daí. E aí, sai daí. E aí, sai daí, sai daí. Vem traiçei, a de novo. Vem traiçei, O que é isso? 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 O que é isso?